Terminou o ano, o que fazer agora? Descanso ou já inicio minha pré-temporada? Olá amigos lagartixas, meu nome é Netson Ferretumeira, estamos mais uma vez no Papeando no canal Sem Fôlego. Roda a vinheta! Seu ano de corrida terminou ou tá terminando? O que você faz? Descansa? Segue correndo? Já inicio uma pré-temporada? Eu vou te falar o que eu faço e o que eu penso. E aí você absorve e escolhe o que é melhor pra você. Digamos que você tenha mais ou menos uns 3 meses entre a sua última corrida, no ano que está terminando, e uma próxima corrida do ano que temos pela frente. Mais ou menos 3 meses. Eu divido esses 3 meses em quase nada, alguma coisa e a pré-temporada. Vou te dar o primeiro mês, um período livre, sem obsessões, sem objetivos, 2 a 3 vezes na semana, uma rodadinha pra se manter. Pode trocar esse trotezinho por uma bike, por uma natação, sem estresse. Nesse período, menos volume, menos intensidade. Já no segundo mês você inicia, pouco mais organizado, essa divisão do que você pretende fazer, mas continua com tudo menos. Aqui a ideia ainda é manter o corpo em movimento, não fazer uma parada total. Se não iniciar tudo de novo, passa a ser mais doloroso e às vezes mais trabalhoso. Recuperar tudo que foi perdido durante a parada total. Ainda estamos num descanso físico e mental, principalmente muscular e articular. Já o terceiro mês, esse um mês, mais ou menos 6 a 8 semanas, é onde você começa a fazer a sua pré-temporada. Pensando já quais são os seus objetivos por ano, a prova-alvo ou as provas-alvo que você tem pela frente. Vou dar um exemplo meu. Após Nova Roma, esse ano que eu corri os 21, que não era uma prova-alvo, mas que foi ainda dentro das distâncias que eu venho correndo em 2017, tinha o desafio Raiz, que era uma prova diferente, onde tinha que voltar a velocidade. Mudei o que eu tinha pensado, que era começar a diminuir o volume e intensidade dos treinos. Um mês de treino específico em velocidade. Foi final de semana passada, que foi o desafio, eu não consegui fazer, tinha que correr 8 km com altimetria de mais ou menos 600 metros, e eu não consegui, tinha que fazer em 1h10, a gente fez em 1h17, então foi bastante complicado. O que eu fiz essa semana? Nada. Não trotei, as panturrilhas ficaram bastante cansadas. Então o volume já diminuiu. Hoje eu vou correr 10 de noturno, vou me manter com alguns treinos de rodagem bem tranquilinho para a TTT. E aí sim, após a TTT, que eu vou fazer 21, 22 quilômetros, aí sim começa o, digamos, o que seria o meu terceiro mês de descanso. Isso sou eu, dentro daquilo que eu tenho de corrida até o final do ano. Esse finalzinho de janeiro, início de fevereiro ali, ainda descansando, e a metade de fevereiro começa a, o meu foco esse ano é, além de fazer todo o circuito de novo, do trilhos e montanhas, a prova-alvo é o 50k do Brutus em Arroio do Meio. Nunca fiz 50 quilômetros, com aquela altimetria de mais ou menos 2.500 metros, então vou ter que me puxar nessa primeira metade do ano. Toda pré-temporada e todo início do ano de 2018 é focada nesse objetivo com o 50k do Brutus. Então, terminando aqui no Papiano, o que eu posso te resumir do que a gente conversou até agora? É que, um mês, você decai bastante sem deixar de treinar, sem deixar de te mexer, mas descansa. Um segundo mês, ainda, os primeiros 15 dias você começa, você ainda continua numa descida, a segunda quinzena do segundo mês você começa a subir, e o terceiro mês você começa a pré-temporada. Claro que você tem que ver onde é que está a prova que você vai correr, que você correu no fim desse ano de 2017, e a prova que você vai correr em 2018. Espero poder ter te ajudado com essas dicas. Lembre-se sempre, se você tem a possibilidade de ter um personal trainer ou uma assessoria, conversa com ele, fale com ele, mas saiba do que você está falando. Mas tenha um pouco de embasamento na hora de conversar. Não é porque eu sou professor de Educação Física que eu vou dizer que a gente sabe tudo. A melhor pessoa que sabe de si é você mesmo que entende o seu corpo. Certo? Já falei em vários vídeos, informação é importante. e conheça seu corpo, também é bastante importante. Por hora fui. Tchau para vocês.